Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina Católica, Tradição e Magistério. Meditação. O anticristo quer que vivamos em estado de pecado mortal. É fundamental para compreendermos isso e para podermos nos defender dos enganos do anticristo que saibamos o que é o pecado mortal. O pecado mortal é o obstáculo para nossa salvação, pois é uma desobediência grave a Deus e a sua lei. O pecado mortal é assim chamado porque nos faz perder a graça de Deus, ou seja, a comunhão com Deus, levando nossa alma a um estado de morte. O pecado é considerado pecado mortal quando fere qualquer um dos dez mandamentos da lei de Deus. Quem comete um pecado mortal rompe por própria escolha a amizade com Deus e coloca-se debaixo do jugo de Satanás. É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que peca é do diabo. João 3, 8. O pecado mortal é o maior mal e a maior desgraça que um ser humano pode fazer nesta vida, justamente porque nos faz perder nosso maior bem que é Deus. Quem comete um único pecado mortal torna-se réu do inferno, ou seja, torna-se merecedor do inferno, de modo que, se se morrer neste estado, sem arrependimento, irá direto para o inferno. A pessoa que morre em estado de pecado mortal se condena para sempre ao inferno. Mateus 25, 41. Por isso devemos nos esforçar para amar a Deus de verdade e fugir de todo pecado e de toda ocasião de pecado, pois só se salvam aqueles que no momento de sua morte estão na graça de Deus, ou seja, sem pecados mortais. A pessoa que está em estado de pecado mortal não pode comungar, pois a Santíssima Eucaristia é sacramento dos vivos, ou seja, só pode comungar quem está na graça de Deus sem pecados mortais. Quem comunga estando em pecado mortal comete o gravíssimo pecado do sacrilégio, ou seja, a profanação do Santíssimo Corpo e Sangho de Deus. A pessoa que se arrepende de seus pecados, por mais numerosos e graves que sejam, poderá recuperar a graça de Deus e, portanto, a amizade com Cristo, se arrependida a confessar seus pecados com o sacerdote e receber a absolvição sacramental. João 20, 22, 23 Mas se por fraqueza, ilusão ou orgulho, cairmos em algum pecado mortal, não permanecemos deste modo, fora da comunhão com Deus. Busquemos um sacerdote e, contritos, confessemos nossos pecados. Deus não rejeita ninguém que, verdadeiramente arrependido, lhe suplica seu perdão. Devemos nos confessar com frequência, quinzenalmente ou, ao menos, mensalmente, como ensina o Código de Direito Canônico. O amor de Deus é maior do que todos os nossos pecados. Portanto, não há pecado que Deus não seja capaz de perdoar, desde que haja arrependimento e verdadeiro propósito para deixar o pecado e lutar para permanecer na comunhão com Deus. O anticristo está às portas do mundo, prestes a surgir no cenário mundial, para dar início ao complemento final do apocalipse. O anticristo não deseja nada, além de uma única coisa, a condenação de todas as almas. Essa é sua única razão para agir, o seu fim, a sua vitória. A condenação eterna das almas, esta é a razão de ser do anticristo. Ele empregará todos os meios necessários para fazê-lo, o meio fundamental, o que é próprio de seu ser, a mentira. Porque o anticristo é o pai da mentira. Usará de pretexto a misericórdia do altíssimo para aprovar todo o procedimento indigno, vergonhoso e pecaminoso que ofende a Deus e que nos leva ao pecado mortal e à condenação eterna. Apresentar-se-á como cheio de respeito pela liberdade das religiões, uma das máximas e uma das mentiras da besta revolucionária. Talvez até irá dizer, em sua hipocrisia, como Herodes, seu precursor, que quer adorar Jesus Cristo. Mas isso não passará de uma zombaria amarga. Malditos os cristãos que suportam, sem indignação, que seu adorável Salvador seja posto lado a lado com outras seitas e mestres. E Deus, infinitamente bom, vendo a decadência da raça humana, abreviará os dias, por amor ao pequeno número dos que deverão ser salvos, porque o inimigo desejaria arrastar até mesmo os eleitos à tentação, se tal fosse possível. Pois diz a Sagrada Escritura, Ele não revelará a sua identidade até que tenha alcançado seu objetivo, ou seja, até que creia ter atingido o seu propósito. O primeiro objetivo do anticristo será angariar adeptos. Não é um bom pastor que cuida de suas ovelhas. É um impostor que busca adeptos que o sigam cegamente e que cegamente se condenem. Por esta razão, o anticristo não negará nenhum dogma católico. Inicialmente os confirmará e os defenderá. Não negará a divindade de Jesus Cristo. Não negará a encarnação do Verbo de Deus. Não negará a virgindade da Santíssima Virgem. O anticristo falará de Jesus Cristo para a igreja e de um Deus sem nome ao mundo, promovendo sob pretendidos pretextos de justiça, paz, solidariedade, uma religião mundial que agrupe todas as religiões. Deixará os dogmas de lado à espera de que se ponham em causa pelos fiéis eclesiásticos, pelos adeptos e, para isso, minará a razão de ser dos sacramentos. Sem atacá-los diretamente, o anticristo, astutamente, dará normas e atuará de tal forma que os sacramentos fiquem totalmente destituídos e sem conteúdo. Os sacramentos ficarão transformados em uma paródia do que realmente são. Este será o principal caminho pelo qual conduzirá a igreja. Seu grande objetivo é que os fiéis vivam em pecado mortal, comunguem em pecado mortal, que os eclesiásticos colaborem nisso, e, por sua vez, vivam em pecado, sem nenhum apreço para com a santidade do sacerdócio. O homem já não obedecerá a Deus, mas o corpo. O anticristo se valerá, para os seus fins, de seu prestígio pessoal, o qual buscará a todo custo. Graças ao seu prestígio, astutamente agirá através de gestos que seus adeptos saberão interpretar em palavras. Seus adeptos cegamente o seguirão, assim como seguirão todas as instituições que ele lhes dê, sem considerar sua idoneidade ou conformidade com a fé católica tradicional. O seu trabalho será conjunto dentro da igreja e para o mundo, do qual quererá converter-se em um líder espiritual. Apenas dar-se-á a conhecer, quando pensar ter transformado a igreja em cinzas, ou seja, ter fechado aos fiéis o caminho da salvação, com a devastação da fé, com sua deformação de tal modo que ela se torne irreconhecível. Ele dar-se-á a conhecer, quando os que vivem, alegremente em pecado, fornicando, homens com homens, mulheres com mulheres, comprovem com terror inaudito que o corpo acima deles, e que até agora lhes dava prazer, é o próprio demônio. Ficarão horrorizados de espanto quando virem a própria face de Satanás sobre eles. Então compreenderão claramente seu pecado e desejarão fervorosamente arrepender-se, mas para muitos já não será mais possível. Seguiram alegremente o anticristo e pecaram, quando tinham a possibilidade de não fazê-lo. Mas pecaram. Muitos quererão confessar-se, mas já não encontrarão mais sacerdotes e estarão plenamente conscientes de sua condenação. Chegaram tarde. Já não encontrarão quem os confesse e possa salvá-los do fogo eterno. Será terrível a agonia da alma. O anticristo rirá de satisfação enquanto as almas se condenam. Pensará que chegou o tempo de seu reinado, mas estará totalmente equivocado. Então, Deus Todo-Poderoso intervirá quando o anticristo acreditar que seu reinado terá iniciado. Ficará desconcertado, porque não saberá o que acontece. Não esperava a ação divina e não saberá como agir. Comecerá, então, a purificação da igreja. A tribulação é inevitável. O que fazer para ser salvo? Ir para o tabor. Como se chega até ele? Estando em permanente estado de graça, vivendo os sacramentos, cumprindo fielmente os mandamentos da lei de Deus, rejeitando absolutamente qualquer coisa que se opõe a eles, sendo fiéis ao ensinamento tradicional recebido no depósito da fé, pois nos diz a Sagrada Escritura. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medula e disser dos pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, 12 e 13 E ainda Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre. E com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, enganam os corações simples. Romanos 16, 17 e 18 A tribulação será muito difícil, pois veremos justos caírem em pecado. Nossa dor interior será o máximo possível de suportar. Teremos a sensação de estar sozinhos. Veremos aqueles que eram fiéis trair o Senhor. Quantos resistirão? Seremos fortemente tentados, mas o Senhor nos diz para não temer o que haveremos de padecer, anunciando-nos o padecimento, nos permite tornar-nos fortes e estarmos preparados. O Apocalipse adverte-nos não tenhais medo. 2, 10 Para o nosso bem, para que estejamos prevenidos, para que tenhamos a casa fortificada. Aqueles que resistem, sofrendo, ganharão o céu. E para resistir, nada melhor do que ir para o tabor. Ou seja, revestir-nos com as armas da fé. Queridos irmãos, do tabor a tudo veremos, suportaremos e resistiremos. Nossa Mãe do Céu salvará muitos, a todos aqueles que a amam, a todos aqueles que fervorosamente rezam o Santo Rosário. Ela tem permanecido sempre ao lado de seu Santíssimo Filho e também permanecerá no momento da tribulação. Ela esmagou a cabeça do inimigo maligno, tendo esmagado sob seu bendito pé. Mas o maligno continua a rondar constantemente à nossa volta. Como resistir-lhe? Vivendo em acrisolada pureza. O Senhor nos quer limpos e puros. Quem não vive a pureza não resistirá à tentação. O impuro é fácil de se tornar adepto do anticristo, porque não o censurará, pelo contrário, encorajá-lo-á a desfrutar do prazer do corpo. Quem cuida das ovelhas? Os pastores fiéis ao ensinamento tradicional da igreja, que pregam e ensinam com clareza. Os pastores que apontam o pecado e advertem o pecador de sua situação de condenação de sua alma. Os pastores que amam verdadeiramente a igreja de Cristo, fundada e fundamentada no Calvário, e não querem deixar sozinho o Senhor na cruz. O verdadeiro pastor é aquele que está disposto a ser mártir da verdade da fé católica indeformável. O verdadeiro pastor é aquele que ama eternamente a Santíssima Virgem Maria e permanece unido a ela, ao pé da cruz, em uma vida limpa, pura de oração, penitência e sacrifício, reparando as ofensas a nosso Senhor Jesus Cristo. O anticristo não reinará nas almas guiadas por um pastor fiel, que quer ser outro Cristo. O anticristo terá seus ajudantes de ordem e seus generais. Possuirá um inumerável exército. Mal se ousa tomar ao pé da letra o número que São João nos dá falando de sua cavalaria. Apocalipse 9, 16 Mas ele terá sobretudo a seu serviço falsos profetas como ele, iluminados do diabo, doutores de mentiras, inimigo pessoal de Jesus Cristo, macaqueará o divino mestre, cercando-se de apóstolos ao contrário. Tristes dias para a humanidade e igualmente para a Santa Igreja Católica, onde homens inspirados pelo pai da mentira, a velha serpente que já os enganou antes, está seduzindo novamente seus corações, querendo tomar de assalto o lugar santo de Deus. Com o discurso de misericórdia para todos, aboliu o pecado, dando ao homem plena liberdade para pensar, agir e cometer atos que ofendem as leis e preceitos do Altíssimo. Apagando de seus corações a verdade, rasgando a palavra de Deus dos corações. Usam de pretexto a misericórdia do Senhor para justificar que todo procedimento indigno, vergonhoso, pecaminoso que ofende a Deus pode ser sempre cometido, pois declaram que a misericórdia de Deus sempre perdoará os pecados, não importando mais que o pecado se torne algo comum em suas vidas, que o pratiquem cada vez mais. No entanto, diz na Sagrada Escritura, Não digais, a misericórdia do Senhor é grande, Ele terá piedade da multidão dos meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidos, e o seu furor visa aos pecadores. Eclesiástico 5, 6 Diz ainda a Sagrada Escritura, Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. 1ª São João 3, 8 Sobre o falso profético anticristo, gravem no coração a seguinte passagem da Sagrada Escritura, A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os seduzirá e os induzirá a acreditar no erro. Deste modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. 2ª Tessalonicenses 2, 9 Fujamos, pois, de todas as ocasiões de pecado, principalmente o pecado mortal, pois é exatamente isso que o anticristo vem fazer, nos arrastar para o pecado mortal, para ganhar para si e para o demônio nossas almas. Não se enfrenta ao demônio, foge-se dele. Os que perseverarem em seu fervor e mantiverem sua virtude com amor e zelo pela verdade, sempre ensinada pela única Igreja de Cristo, sofrerão injúrias e perseguições, como sendo rebeldes e sismáticos, pois os seus perseguidores, instigados por espíritos malignos, dirão que prestam um grande serviço a Deus, eliminando aqueles homens pestilentos da face da terra. Mas o Senhor será o refúgio dos aflitos e salvará todos que nele confiarem. E a fim de serem como seu mestre, estes, os eleitos, agirão com confiança e com sua morte obterão para si próprios a vida eterna, escolhendo obedecer a Deus e não aos homens. Eles não temerão nada e preferirão perecer do que aprovar a falsidade e a perfidia. Provas terríveis cairão sobre os que se manterem fiéis e os que permanecerem fiéis receberão a coroa da vida. Por isso, fujamos do pecado mortal, fujamos do mundo, que é dominado pelo demônio, pois fazendo isto, estaremos também nós fugindo e nos fortalecendo dos ataques do anticristo. Diz a Sagrada Escritura Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2, 15 e 17 Se viver mergulhado do mundo não leva ninguém para o inferno, pergunto, por que a porta do céu é tão estreita? Por isso é que os apóstatas, eclesiásticos e leigos, os que estão a destruir, a desfrutar da porta larga com seus confortos, mordomias e prazeres, quando são apontados como traidores do autêntico Evangelho e da autêntica doutrina católica, defendem-se atacando com respostas típicas daqueles que já pertencem ao mundo, dizendo, é um grupo de fanáticos, fundamentalistas e conservadores. Os santos insistem sempre, levem uma vida piedosa, o católico deve guardar sua vista, seus sentidos para evitar todo pecado, vivam com modéstia na castidade. Não é bem esta prática atual, onde os católicos não diferem em nada dos mundanos. Assistem aos mesmos programas de televisão, frequentam os mesmos shows, as mesmas festas, gastam seu dinheiro no mesmo comércio anunciado pela mídia. Natal com Papai Noel, Páscoa com elfos e coelhos, e esta gama impressionante de festas inventadas para ocupar o lugar das tradicionais festas religiosas e dos santos. Dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia das crianças, dia das bruxas. Quando acabaram com os feriados, nos dias santos de guarda, diziam que atrapalhava o trabalho, como mentem. Mentem e manipulam as cabeças de todos. Grandes culturas são porcos mansos indo pelo curral em direção à morte sem que os católicos reajam. E ninguém percebe nada. O pior de tudo não é o mundo ser assim. O pior é ver os católicos vivendo no meio disto sem enxergar. Cegos, surdos, sem forças, marionetes burrificadas. Pobre gente. Já não conseguem entender as coisas mais banais. Já não percebem que os frutos dessa nova civilização já estão estabelecidos como práticas consagradas, como o aborto, o divórcio, a eutanásia, a união homossexual, ideologia de gêneros, a união de todas as falsas religiões, equiparando as seitas à única igreja verdadeira, que é a católica, e a do falso ecumenismo, que é a religião universal do anticristo. Vários detalhes da chamada bioética, onde homens levam o delírio até experimentos com genética humana, verdadeiros alucinados brincando de Deus. Não podemos deixar de incluir aqui a aberração dos embriões congelados que ninguém quer, seres humanos que sofrem sem piedade e que serão destruídos cruelmente. Em todos esses exemplos, a família aparece destruída. Já não é mais a base da sociedade. Os homens que construíram isso que está aí detestam a família, odeiam qualquer cheiro de tradição familiar, de fidelidade conjugal, de casa cheia de crianças. Ora, se esses são os critérios às práticas da nova civilização anticristã, então somos obrigados a constatar. O mundo está pronto para o anticristo. Não estou aqui a dizer que o fim do mundo está próximo ou que o anticristo seja tal ou tal pessoa. O que me interessa nessas linhas é que os verdadeiros católicos tenham consciência do perigo que corre se mergulharem no mundo. Se acharem que podem viver com estes critérios que lhes são impostos, correm o grave risco de serem enganados pelo grande líder quando este chegar. Algumas pessoas poderiam objetar que podemos conviver com todos e permaneceremos católicos. Mas eu os alerto para que esta diferença radical entre o mundo de hoje e o mundo de 50 anos atrás, lá no final da civilização cristã, ainda era possível viver assim, porque os homens tinham aquele critério da prática das virtudes para suas próprias vidas e para os seus filhos. Mas hoje já não é assim. Portanto, estejam armados de espada em punho, pois aquele que não combater, que não desviar seu pensamento das falsas ideias, que não fugir das práticas absurdas, blasfematórias, ultrajantes para Deus e sua igreja, pode enredar-se na fina malha que já foi lançada sobre os homens e que os arrasta para o reino do anticristo, que não é outro, que o reino das trevas. Diz a Sagrada Escritura, Intimamo-nos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leva a vida ociosa e contrária à tradição que de nós tem desrecebido. Segunda, Tessalonicense, 3 e 6. Aproveitemos os ensinos que Jesus Cristo nos dá no presente Evangelho. Sejamos constantes na fé, humilhêmonos perante Deus, confessando que temos merecido os seus castigos e rezemos com fervor a fim de que sejam abreviados os dias de provação. Impotentes que somos diante de tal situação, só podemos olhar para a Virgem Maria, para seu coração imaculado e suplicar a ela que nos proteja contra toda a influência do maligno, que nos dê a mão, que nos acolhe em seu coração. É preciso fincar o pé, recusar ser arrastado como um cordeirinho para a destruição de nossa personalidade, de nossa fé, de nosso espírito. É preciso ler, estudar, conhecer a verdadeira objetiva clara de Deus do mundo do pensamento. É preciso amar. Amar na ordem da caridade, ou seja, amar como Deus nos ordena, praticando os mandamentos, cumprindo o nosso dever. E nossos deveres são de três ordens, para com Deus, para nós mesmos, para com o próximo. É preciso, com toda urgência, praticar a devoção reporadora dos pecados cometidos contra o maculado coração de Maria. Fazer os primeiros sábados do mês, rezar o terço todos os dias, para que, ao chegar o anticristo, estejamos recolhidos e protegidos por nossa Mãe do Céu. herégeis irão dominar a igreja em todos os lugares, irão nomear os seus servos, e a espiritualidade será negligenciada. Mas o Senhor não irá abandonar os seus servos. Não tema as tribulações, mas tema a perniciosa heresia, pois ela afasta da graça divina e nos separa de Cristo, pois Cristo nos mandou considerar e tratar os herégeis como um pagão republicano. Então lutemos, permanecemos firmes na graça de Cristo Jesus. Com alegria, aumentemos nossa confissão e aguentemos o sofrimento, a humilhação e a perseguição como um bom soldado de Cristo que disse Sejam fiéis até a morte e eu os darei a coroa da vida. Com a espada em punho, lançaremos contra o rosto tenebroso do homem do pecado o grito de Viva Cristo Rei. Imaculado Coração de Maria, salvai-nos e Jesus Cristo vencerá com o sopro de sua boca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, Viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Angelus Domini benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta a Maria, amate Dei, ora pronomis peccatoribus, nucat in ora mortis nostre, Amém. Amém. Amém.